Não, tem gente que quis defender, viu? Ah, conta uma novidade. Capitão, manda um abraço pra galera, Capitão e Castro, manda um abraço pra galera de Cotamotran, especialmente para o Cabo Adilson, que está internado na UTI em decorrência de um acidente de moto em serviço. Opa, como é que é o lugar? Cotamotran. Adilson, Cabo Adilson de Cotamontran. Onde fica isso? Onde que é? Paraná, eu acho. Paraná? Cotamotran. Ó, um abraço aí, irmão. Fé em Deus aí que você vai sair dessa situação aí. Estaremos aqui com pensamento positivo e oração pra que ele se recupere. Não há nada impossível. Nada pra Deus. Não há nada impossível pro grande criador. Tudo é possível. Chefe Luciano Carvalho, Capitão Silva Rosa, a maior inspiração da minha filha que sonha em ser PM. Essa semana vou lá no BP te dar um abraço, irmão. Vai lá, meu irmão, leva sua filha, vocês serão muito bem-vindos lá na Companhia de Força Tática, hein? Lá no 28. Capitão, fala do aumento de idade para 35 e qual a previsão do próximo concurso para o céu? Não, não tem aumento de idade pra 35. Então, é um projeto de lei. Não, então, mas isso aí tá parado. É um projeto que tem que ser votado, tem que ser... Já me perguntaram isso daí no meu Instagram. Não tem nada, de concreto não tem nada. Não, é um projeto, é um projeto que tem, que estão querendo mudar aí, mas só que não tem nada. Projeto de lei, gente, é assim, ó. Você pode ter um monte lá, a gente, os deputados escrevem um monte, mas se esse projeto não for pra pauta, não for pra votação e não for aprovado, é algo escrito numa folha que não tem valor. Só vai ter valor quando votado e aprovado. Aprovado. Isso aí, não sei porquê, até hoje, ninguém teve interesse. Não sei se por conta da PM, não sei se por conta dos deputados, não sei se por conta do governador, eu não sei explicar, mas ninguém teve interesse em aprovar isso aí. Eu já debati muito sobre esse assunto. Cara, eu acho assim, a minha opinião, eu acho que 35 anos é muita idade pro cara, porque a PM já vai, já tá... Essa é a visão da polícia, da maioria da polícia, porque eles acham que já é velho pra entrar. E o pessoal é o contrário. Caralho, isso é velho pra entrar, porra. Não, então, hoje em dia... Então, tá trabalhando, hoje em dia, antigamente era 30 anos, agora é mais de 30 anos. Mas mesmo assim, Castro, para pra pensar, hoje em dia a qualidade de vida das pessoas, ela é diferente de 50 anos atrás. Não, você pega assim, um cara que nem eu, 46 anos, meu, o pessoal olha pra mim, acho que eu tenho 30. Já era, no banco de idade, já era. Os caras olham assim e falam, mano, acha que eu sou um molecão. O povo olha na rua e fala, eu falo assim, eu sou capitão, não, não é possível, que os caras imaginam, é capitão, o cara cabeça branca, barrigudo, aí veio chegando assim, todo com o corpo atlético, olha o desenho do peito, olha o braço, corpo atlético. O cara fala, não, não é possível. Não é tão olhando aí, todo musculoso. Não, não é possível. Bonito. Não é possível que você seja capitão. Não sou capitão, mas você é tão novo, eu não sou tão novo assim, eu apenas aparento ser tão novo assim. E aí fica, onde que eu quero chegar? Dá aquela alegria quando o cara faz. Não, não, mas eu tô acostumado já com isso. Tô acostumado, entendeu? Aí, meu, é aquela situação, você fala assim, meu, 35 anos, se o cara tiver saúde, o cara se cuidar, se dedicar, tem lenha pra cacete pra queimar, meu amigo. Pode muito bem entrar na polícia. Eu sou o favor. Dos 30 aos 40, poder entrar fácil. Agora, do jeito que é, já entra um rapaz de cara bichado. Cansado. Bichado. Cara todo cagado, zoado, doente, com trombose, a diabo a quatro, não aguenta puxar um P.O. Ah, tô doente, não sei o que. A gente já sabe disso, entendeu? Então, isso aí é a idade, pra mim, eu acho que poderia. Eu acho que a idade não tem essa. Porque, assim, se você tem um teste fudido pra passar, que é o TAF, né? O que a idade vai interferir? Não é tão fudido assim. Como não? Não, não é. Não, não é. Um monte de gente não passa, mano. Não, não, já foi. Não passa porque não faz nada, não treina. Então, mas não poderia colocar assim, ó, não tem limites de idade. Faz um teste foda. Quem passar, passou, mano. Não, não, mas é o limite de idade, tem que ter um limite. Às vezes você, você tem 45 anos, você não passa num TAF hoje? Eu? É. Conversa, eu sou o primeiro colocado o TAF. Meu capitão velho, rapaz, vou fazer o TAF do anual, eu corro na frente da molecada. Então, por que que não pode ter isso? Ah, vai lá de correr com o carro, corre direto. Você é louco, mano. E você? Você, você hoje, mas quando você passou no... Quando você patrulhava, você gostava mais do quê? Corrida? Andar ou só caminhar? Gostava de matar ladrão, prender ladrão. E sem correr, pelo amor de Deus, né? De rocã. Principalmente, rocã é sem novidade. Você preferir andar ou só caminhar? Quem? Não, eu gostava de correr. Quando eu tinha condições, eu gostava de correr, né? Hoje eu não tenho mais, porque eu tenho uma prótese no quadril, então não dá pra correr. Mas, eu gostava de correr.